Os brinquedos deles estão colocando ali na prateleira, ó Na estantezinha que eu coloquei ali Gente, tá pegando forma, gente Tá pegando forma, tá ficando bonito Olha, povo A Júlia acabou de colocar ali em cima, ó Olha a mudança Tá rosa Aí agora ficou tipo um lilás, um azul Olha que legal, gente Gente, muito massa Muito massa O branco também Olha que Fica tipo aconchegante Pô, agora eu vou começar a organizar Esse closet, tirar a roupa que Não dá mais neles Tirar, guardar, né, as roupas Que são de calor, porque eles quase não vão Usar mais, colocar elas Pra baixo e colocar as roupas De outono e inverno pra cima E tirar todas as roupas, gente Pra doação que não cabe mais neles Sapato, tudo Aí eu já limpei ali, ó Tá vendo? Arrastei, passei o VEC Ok, isso aqui é roupa suja Aquela ali é o tênis que tem que guardar E aqui também tem roupa dobrar Eu tô sozinha agora Porque eles não tão aqui Mas eu vou fazer assim mesmo, povo Bora lá Ó aqui, povo Deixa eu mostrar pra vocês Esses dois casaquinhos aqui da Bela, gente Tá novinho Olha aqui, gente Ó Mas é de 10 anos Tá vendo? Olha o tamanhozinho dele Ele fica justo na... Como é que fala? No corpo e fica curto aqui, ó O problema das crianças aqui É esse Que aí, de um ano pro outro Eles perdem por causa da manga Olha esse aqui Que bonitinho também, gente Aqui, ó Novinho Vou botar pra doação também Porque Não adianta guardar coisa Que não vai caber neles, né Aí aqui, ó A Bela tem... Tava vendo aqui Ela tem esse casaco Que é bem bonitinho Que a gente usou ano passado No final do ano passado Pra... Quando a gente foi pro TNC, né A gente foi lá pro Natal Pra ver neve Tem esse daqui, ó Esse coletinho dela Que é lindo, gente Olha esse tecido Deixa eu ligar a luz Pra vocês verem melhor Agora tá melhor A gente vai abrir a persiana Ó Gente Esse colete que a Bela tem Ele é muito gostoso Olha aqui, ó Tá vendo o tecidinho dele, ó Aí eu sempre guardo Porque ela não usa muito Durante o ano, não Ela só usa mesmo no inverno E quando assim A gente vai sair Tá bem frio, sabe Ela tem esse Tem esse outro aqui também, ó Que é bem bonitinho também Ó Aí esse aqui eu não vou dar Porque ainda cabe nela Aí ela tem essas duas jaquetas aqui Que é a jujuba Ela Deu pra ela Na realidade, a Júlia botou pra doação Aí eu falei Júlia, eu vou guardar Porque Como eles crescem muito De um ano pro outro Tá vendo isso aqui, gente? Deixa eu pendurar pra vocês verem melhor Calma aí Ó Essa daqui, ó Essa daqui já dá na Bela Tá vendo? Ó que bonitinho Pra ela ir pra escola Tá vendo? Já dá nela E essa outra aqui É da juba Quer dizer, era da juba, né? A jujuba botou pra doação Aí eu peguei Por quê? Porque essa daqui Pode ser pra ela ir pra igreja Pra ela botar com uma calçadinha Entendeu? E essa daqui pra ela ir pra escola Nos dias que tiver aquele friozinho Que não é muito frio Porque Quando tá muito frio Eu boto ela pra ir com outro casaco Aí eu vou guardar Eu vou trocar Esse sobretudo aqui Esse sobretudo aqui também Tá dando nela ainda A rosa Ó Tá vendo aqui? Eita, caiu Ainda dá nela Então eu vou guardar Pra ela usar Ela tem essa outra jaquetinha aqui Eu gosto demais Dessa jaqueta da Bela, gente Ela quase também não usa Ó É da Forever 21 Ó Tá vendo? Mas ela é muito bonitinha Aí essa daqui também não vou dar não Porque esse ano ainda vai dar nela Mas provavelmente, gente Ano que vem Eu já vou ter que comprar duas novas Porque essas duas aqui Eu acho que só vai dar esse ano E esse casacão aqui Que é o casaco de frio, né? Ó Esse daqui, povo É o que a Bela usa pro dia a dia Quando tá mais frio Tá vendo? Que ele é mais Como é que se fala? Ele é mais grosso Aí esse daqui Ela usa pra ir pra escola E os outros dois que ela tem Eu deixei lá no outro closet Porque quando a gente for viajar Pra um lugar mais frio Aí ela já tem Que é um sobretudo Desse tecido aqui E um outro pretinho também Que tem um Tipo como se fosse um Um pelinho assim Na ponta, sabe? Então a Bela de casaco Graças a Deus Ela tem bastante Agora O Lucas Que eu já tô vendo ali, ó Que casaco o menino Eu vou ter que comprar Porque ele tá sem casaco Gente, pra não dizer Que ele tá sem casaco Eu acho que Ó Olha aqui Aqui tem dois Um casaco Dois Três Esse aqui não é um casaco É uma blusa casaco Deixa eu só botar Essas coisas daqui pra lá E eu vou mostrar pra vocês A parte do Lucas Aqui, gente Vou abrir pra vocês verem Esse daqui é o casaco Que ele tem, ó Da Adidas E acho que é oito anos, gente Não cabe mais nem aqui, ó Sete, oito anos Vou botar pra doação E ele tá novinho Olha, gente E esse daqui também Da Jordan Que o pai dele deu pra ele Que ele gosta muito Não gosta de Jordan Por causa do Tiago, né, gente Que filho mais novo Imita o irmão, né Ó Também como é que tá, gente Direitinho, tá vendo Só que ele é Ele é M, ó Dez anos Só que eu acho Que ele vai ficar justo Vai ficar curto Aqui na manga Depois eu vou pedir Pra ele experimentar Mas pelo tamanho Eu acho que não vai Dar nele, não E esse daqui É um que ele tem também Mas não é um casaco, né É uma blusa de manga Ó Essa daqui eu acho Que ainda dá nele Porque a manga É bem grandona Tá vendo? Quantos anos Essa daqui Pô, meu Deus Eita, que essa Quase que eu não consegui abrir M Mas M o quê? Ah, M dez anos Eu vou guardar esses dois aqui Pra quando ele chegar Eu poder Confirmar se tá dando nele Ou não Mas eu vou ter que comprar Casaco, gente Olha aqui, ó Calça o Lucas tem também Ó, tem essas calças aqui De moletom Tem outras calças Que eu vou dobrar ali também Mas casaco, casaco O Lucas tá sem Aqui, pô Eu peguei lá Esse daqui, ó Que é o que ele vai pra escola Ele costuma isso Esse daqui é 14, 16 anos Então vai dar pra ele usar Esse ano ainda todinho Tá vendo? Então esse daqui, ó É É o de ir pra escola Dele Só que eu tenho que comprar Um pra ir pra igreja Ou pra sair Pra ir pra festinha Essas coisas assim E outros que é pra Pra ele sair também Ou ficar em casa Esses conjuntinhos de casaco Assim Aqui não faz tanto, tanto frio Sabe, povo? Mas quando faz A gente tem que ter Roupa de frio, né? Tanto pra usar dentro de casa Quanto pra sair Pra ir pra escola E às vezes acontece Uma coisa com o Lucas Com a Isabela não tanto Mas o Lucas, gente O Lucas já perdeu o casaco Na escola E aqui a escola Eles devolvem, sabe? Às vezes você vai na escola Você fala assim Meu filho esqueceu o casaco Você vai lá Gente, é tanto do casaco Que tem Eu não sei Que dá na cabeça Dessas crianças Que elas esquecem o casaco Aí eu falo pra ele Ele tem esse casaco Ele vai pra escola, né? Se ele esquece Esse casaco na escola Pra ele ir pra escola No outro dia Eu tenho que botar Outro casaco nele Então é sempre importante A gente ter Pelo menos uns três aí Sabe? Eu tenho que comprar Uns dois pra ele E eu tenho que comprar também Esses casacos Igual que ele vai experimentar Esses casacos Pra ficar em casa Pra sair ali Pra ir no mercado Essas coisas assim Enfim, gente Já vi que casaco pro Lucas Eu vou ter que comprar É 3 a.m You got me waiting For your love I'm at the corner Of the club It's pouring down But I won't No, I won't budge I call your bluff You think you're tough Yeah So go ahead Come and pick me up Bring all your friends So they can watch You're drunk You're drunk I'll end up I'll perform So here I am At 3 a.m You got me looking Crazy, baby These wicked little games You play Yeah So step up To the plate Don't wait It's 3 a.m So here I am You're crazy, crazy You're crazy, crazy You're crazy, crazy In every way I can find You're crazy, crazy The more I think Já dei uma limpa aqui, ó Aí agora as roupas que eu for dobrando Eu vou colocar na parte de baixo Que é a roupa de ficar em casa E as roupas de sair Eu já tô tudo penduradinho aqui E essas roupas aqui que eu tô dobrando É roupa de calor, né? Deixa eu abaixar pra vocês me verem É roupa de calor Então eu vou botar nessa caixinha aqui, ó Porque aí depois eu guardo ela ali embaixo Aí todas as roupas de calor Vai ficar aqui dentro E esse vestidinho aqui da Bela Gente, eu gosto tanto dele Só que ele não vai dar mais nela Eu vou ter que botar pra doação também Muito bonitinho, gente Tô achando bastante coisa pra doação Depois eu vou mostrar tudinho pra vocês Que eu vou botar pra doação Ó Já organizei o lado da Bela Tá vendo? Organizei direitinho Já deixei aqui, ó Até botei errado Porque é as bermudas do Lucas Que vai ficar Às vezes eu botei tudo pra doação Já vou mostrar pra vocês já O que eu vou separar pra doação Mas só pra poder finalizar com vocês O close já tá arrumado Tanto da Bela Quanto do lado do Lucas também Que já tem bastante coisinha penduradinha Aí eu dobrei as bermudas dele Vou botar aqui embaixo E essas daqui são da Bela Que vai ficar também Aí Eita, eu achei que aí Calma aí, gente Ô, Deus Aí Cadê? Aqui Aí aqui vai ficar o pijama do Lucas O Lucas tá com Um pijama de manga E dois pijamas sem manga Aí eu vou deixar aqui dentro, ó Porque aí na hora que vocês forem guardar Porque agora também Eles que vão cair Vou botar pra falar A roupa deles literalmente Aí Esse daqui vai ser de pijama Esse daqui vai ser de roupa De ficar em casa, sabe? Vou botar assim, ó Um embaixo, um em cima 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 Tipo de pijama de música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, meu povo, é o resultado final desse quarto. Eu acredito que vocês vão gostar muito. A gente está apaixonada. As crianças estão super felizes. E a mãe mais ainda, né? Então, fiquem aí com o novo quarto do Lucas e da Bela. E aí 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 Gostaram do quarto? Amém Gostou muito? Sim Cada um agora tem sua caminha, né? Sim Aí o Lucas vai querer dormir com a Isabela mesmo assim Vocês gostaram? Não sei Vocês gostaram muito? Mamãe está muito feliz Nunca vai para a sua cama Vai, filho Vai, meu filho, para a sua cama Mostra para o povo que você gostou da sua cama Ó Ó Que delícia a cama do Lucas, gente Vocês voltam a cama com as broxas? Ah Tocam aí Meu Deus Vocês estão muito felizes? Sim Pensa numa mãe feliz, né, povo? Eles estão felizes Então a mãe também está Eles estão aqui, ó Estão curtindo Ó Lucas, não começa a aprontar, não Falei curtindo e está aprontando Menino, calma aí, menino Volta aqui para a tua cama Volta aqui Volta para a tua cama Vai Obrigada Vida real que se fala, né, povo? Ó, gente Estão curtindo Gente, Bebê, ela está assim, ó Porque ela chegou da escola Ela está com dor de cabeça Porque ela está com sinusite Mas a mamãe já deu remédio, né, mamãe? Gostou muito do sofá? Tanto Gente, eu tenho que chamar uma coisa O que você quer falar com o povo? Família Almas Não, não Assim não pode falar com o povo Tem que cantar para o povo direito Canta aqui no meu povo Você canta Família Família Então, tá Ele quer inventar a música para vocês Vai Família é melhor É pica, família Vocês Têm famílias maiores E nós também Têm Família é a melhor coisa do mundo Né, filho? Bom, vou sair lá do quarto Já peguei aqui uma canequinha Que eu vou fazer o quê? Cafézinho Que nós não é de ferro, né, Brasil? Deixa eu apoiar vocês aqui Enquanto faço meu cafézinho A gente vai conversando, né? Olha, deixa eu mostrar vocês aqui Estou tomando esse café aqui, gente Da Doce Gusta Expresso E eu não coloco só dois, não Eu coloco três pontinhos De três a quatro Porque ele é bem forte, sabe? Ele é bem gostoso Pô, vi aí Vocês gostaram mesmo Do cantinho das crianças? Gente, eu estou tão encantada Assim A gente faz umas coisinhas Tão simples A gente fica tão feliz, né? E tem algumas coisas Que eu vou ter que comprar Para o quarto das crianças Que eu estou sentindo falta Aqui tem Aí no Brasil também tem Aqueles gaveteiros de plástico Vou até colocar uma foto Para vocês verem aqui Que tem três gavetinhas É... Eu acho que ele deve estar Vinte e nove Vinte e sete dólares Alguma coisa assim Vinte dólares Eu tenho que comprar dois, né? Tenho que comprar um para a Bela E um para o Lucas Para colocar... Um vou colocar meia O outro vou colocar roupa íntima E os outros eu vou colocar Cascol Cinto É... Toca, sabe? Coisinhas assim Porque lá eu guardei Na parte de cima Só que aquela parte de cima ali Está ficando meio complicada Porque quando eles vão É... Querer pegar alguma coisa Eles saem arrastando cadeira Escada Para poder pegar as coisas Ou às vezes eles nem conseguem Eles ficam me chamando Ou chamando o irmão para pegar Então eu quero colocar Na parte de baixo Para ficar mais prático, sabe? Eu também tenho que comprar Outro negócio lá para... Para o quarto deles Que é um abajur Tipo, não um abajur, abajur Tipo uma luminária, sabe? Porque às vezes eles ficam ali Quietinho lendo E aquela luzinha que eu coloquei Ela é muito charmosa, né? Deixa muito aconchegante Mas ela não dá muita claridade Aí eu queria comprar Tipo uma luminária Para colocar ali Naquela parte do... Da cortina E também uma mesinha Porque eu coloquei aquele... Como é que se fala? Aquela caixinha cinza Do Lucas de botar brinquedo Porque aquilo ali É como se fosse um puff, né? Dá para ele sentar em cima Enfim Até colocar mesmo uma luminária Fazer aquilo ali De uma mesinha Só que o Lucas Ele vive pegando brinquedo ali Para poder ficar brincando Então não vai dar muito certo Aí quando eu comprar a mesinha Eu vou colocar uma mesinha ali Né? Eu quero comprar tipo uma mesinha Com duas gavetinhas Para poder ficar uma gaveta Para o Lucas E uma gaveta para a Isabela Para botar a luminária em cima E a caixinha que está lá agora De brinquedo Eu vou botar mais para o cantinho Para o finalzinho da cama dele Sabe? E eu acho que vai ficar bem bonitinho Meu povo Ai, gente Estou tão feliz Para os meus filhos Deixa eu botar água aqui Calma aí Estou botando aqui, ó Garrafinha d'água Para encher Eita Aqui já ficou verde Aí agora é só apertar para... Eita Quase que eu deixei o negócio cair Vou botar quatro, gente, ó Hum, cafezinho Tempinho bom desse Vou lá fora mostrar para vocês Como é que está lá fora Ai, povo Que delícia Cafezinho é tudo de bom, meu povo Você que não toma café, menina Toma café com leite Com alguma coisa Mas café é bom, menina É muito gostoso O meu cafezinho está prontinho, ó Deixa eu mostrar para vocês Aqui, gente A mesa que eu tirei lá Do quarto das crianças A televisão A televisão das crianças Queimou Queimou, povo Vocês acreditam nisso? A televisão queimou E olha aqui, gente O abajur Daquele dia que eu mostrei para vocês Que a vizinha colocou para fora Eu tirei a cúpula Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Eu tirei a cúpula Está vendo? Porque a cúpula estava ruim Mas ele está novinho, gente Ó, novinho Aí o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma outra cúpula Para poder colocar nele, ó Está vendo? Porque eu quero trocar aquele abajur que está ali Aquele está muito pequenininho Eu quero botar esse Que é maior E botar aquele dali no quarto da Júlia Aí quando eu comprar Eu vou mostrar para vocês Essa semana vai ter aqui no meu condomínio Um yard sale Que é um Que é uma garage sale De todas as casas Tipo assim Quem quiser pode fazer, sabe? Aí eu acho que eu Eu tenho esperança que eu vou encontrar Porque sempre tem essas cúpulas Em garage sale Em bazar, sabe? Aí está aqui ainda Que o marido vai colocar lá fora para mim Essa televisão aqui queimou, gente Ela está ligando Mas não aparece Ela só aparece uma imagem assim Meia azul Mas não aparece imagem nenhuma assim Sabe? De YouTube Netflix E aí eu botei aqui para o marido também Colocar lá para fora Eu estou aqui fora Pô, vó Cafézinho na mão E eu vim aqui fora Ver como é que está por aqui Ó Está já quase anoitecendo, gente Já vai dar às 6 horas da noite já E hoje, ó O nosso pôr do sol Ele foi meio que tampado Está vendo? Porque tem um monte de nuvens ali, ó Gente, fica tão lindo O pôr do sol aqui Ó, ventinho Ó, ventinho Ó, ventinho Ó Ê, delícia O Gucci gelatino, gente O Gucci ama ficar aqui fora Olha as minhas plantinhas Como é que estão Eu quero dar um jeitinho ali também Depois, ó Mas está crescendo bastante, gente Ó Aquelas amarelinhas ali Está vendo? E é isso, meu povo Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo aqui No nosso canal Na família Ficar Vocês fazem parte da nossa família A gente está sempre compartilhando tudo com vocês aqui Não se esqueça, meu povo Se inscreva Curte, comenta Compartilha E vamos juntos, povo A gente está com uma esperança De bater 30 mil inscritos aqui Até final do ano Até dia 31 de dezembro E eu conto com vocês para isso Beijo, povo Obrigada pela companhia Até o próximo vídeo Ah, não posso esquecer Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Até o próximo vídeo, povo Tchau Tchau Tchau